Bom dia pessoal, meu nome é Daniel, eu vou dar aula aqui de revisão para o sexto ano, o assunto que a gente vai começar abordando vai ser números decimais e posteriormente eu vou estar falando um pouquinho de porcentagem. Aqui eu vou começar revisando com vocês o que é o número decimal. O número decimal vai ser o número em que ele vai ter a vir. Ele vai ter, normal, unidade, dezenas, centenas, unidade, milhares, etc. Só que ele também vai ter atrás da vir os décimos, os centésimos, os milésimos, as outras unidades e você percebe só essa terminação aqui, dizimos. Esse dizimos aparece em todos. Por quê? Porque esse é o número de dez e mais. Então os décimos vão aparecer em todos eles. Com relação à parte mais importante que você tem com números decimais, é a transformação deles em frações. Como a gente já estudou no capítulo passado, frações são muito interessantes para a gente resolver problemas de soma, de subitação, de divisão, de potenciação, de radiciação, etc. Então, quando eu tiver um número decimal e eu quiser passar ele para a fração, como é que eu faço? Eu conto o número de casas que eu vou ter que andar com a vírgula, três casas decimais nesse caso. Eu vou acionar três zeros. Um zero para cada casa decimal que eu estiver andando. E em cima você escreve esse número de cem a vírgula. Simplesmente 45 por mil. No caso do 4,38, eu vou escrever todinho, 4,38. Olha onde eu tenho que andar duas casas e um zero para cada vez que eu andei. Então, eu vou dividir por cento. Na parte de soma de decimais, relembrando vocês, vocês vão fazer como vocês faziam no quinto ano. Então, vou somar esses dois decimais. 50,35 e 16,90. Como é que eu faço? 5 mais 0, 5. 3 mais 9, 12. Deixa 2, vai 1. 1 mais 6, 7. 5 mais 1, 6. Simples assim. Vou fazer subitação, professor. Os mesmos, os meus, para não dificultar. Então, como é que eu começo? 5 menos 0 é 5. 3. Não dá para tirar 9 de 3. Então, eu pego da frente. O que era 3, vira 13. 13 menos 9, 4. O que ficou 9? 9 menos 6, 3. 4 menos 3, 4 menos 1, aliás, 3. Tá bom? Pessoal, na parte de soma, eu também posso fazer sempre a transformação. Então, os mesmos números. 50,35, a minha vírgula vai andar duas casas. Como ela vai andar duas casas? 100. Do mesmo jeito, o 16,90. Dividindo a duas casas, 2 zeros. E agora, ficou fácil. Por quê? Porque eu tenho os mesmos números do denominador. Se eu tenho os mesmos números do denominador, repete o denominador e faz a continha do numerador. Do mesmo jeito que vocês aprenderam lá no último ano. Então, você vai ter 5.035 mais 1.690. 6.725. Agora, pessoal, eu vou lembrar que quando eu estiver dividindo por 10, por 100, por 1.000, por 1.000, etc. Eu só preciso deslocar a minha vírgula a mesma quantidade de casas que eu tiver no número. Exemplo. Duas casas aqui, 2 zeros. Então, eu vou deslocar duas casas aqui em cima. 1, 2. 2, 67.25. Mesmo na resposta da questão anterior, você pode olhar. Se eu estiver fazendo aquela soma ali, 0.1278 mais 2.103. Transforma em fração, conta a quantidade de casas e adiciona a mesma quantidade de zeros. Faz a conta normal. Olha que eu tenho que deixar sempre o denominador, que é esse número que está embaixo, igual. Para que o professor vai deixar igual? Então, a minha conta fica mais fácil. Por quê? Quando ele for igual, repete e soma ou subtraga. Então, eu vou deixar com a mesma quantidade de zeros. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui só tem 3. Então, eu vou multiplicar por 10 para adicionar mais um zero nesse número. Só que na hora que eu multiplico por 10 embaixo, eu tenho que multiplicar por 10 em cima também. Que nada mais é do que andar a vírgula a mesma quantidade de casas nos dois. Se naquele ali andou 4 casas, eu vou andar 4 casas nesse aqui. 1, 2, 3, 4. Onde não tem nada contando com zero. É a mesma coisa de multiplicar por 10. Então, fiquei com o mesmo denominador aqui embaixo. Faço a conta do numerador. Vai ficar 1.278 mais 21.030. Vai dar 22.308. Quantos é isso? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou andar 4 vezes com a vírgula. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 2, 3, 0, 8. Pessoal, se eu estiver multiplicando, eu posso fazer isso aqui, que a gente chama de multiplicação dieta. Eu vou multiplicar aqui. 3, 2 vezes 1, 2, 1. Multiplicação normal. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. Sempre, ó, você desloca uma casa quando você for para o próximo número. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 2 já começa aqui embaixo do 3. Pula uma para frente. Aí, você conta no final. Quantas vezes você pulou aqui, ó. Pulei uma vez. Por isso que eu coloquei o mais. Como eu pulei uma vez, a minha vírgula, ó, que estava com uma casa decimal, ela vai ter duas. Uma que já tinha mais, uma. Vamos fazer outro exemplo. 5,12 vezes 0,8. Vamos fazer aqui, ó. Vamos começar pelo 8. 8 vezes 2 é 16. Vai 1. 8 vezes 1, 9. Mais 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. 8 vezes 5, 40. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 3 é 0. Pulei em quantas casas? Uma. A minha vírgula, ela estava com quantas casas decimais? Ela estava com duas. Quando eu pulei uma, ela fica com três. A mesma coisa aqui, ó. Olha pra cá. 1,75 e 3,11. Você começa a multiplicar normal. Uma vez 5 é 5, uma vez 7 é 7, um vezes 1 é 1. Fica aqui, tá? Depois, a mesma coisa aqui nesse próximo 1, só que mandando uma pra frente. E depois, o que você vai fazer? Pelo 3. 3 vezes 5 é 15. Vale 1. 3 vezes 7. 7, 14, 21, 22. Vale 2. 3 vezes 1 é 3. Mais 2, 5. Pronto. Eu pulei quantas vezes? Uma, duas. Como eu pulei duas vezes e eu tinha duas casas decimais aqui, eu vou ter 2 mais 2, 4. 4 casas decimais na minha resposta. Então, você sempre olha quantas casas decimais você tem e quantas vezes você pulou. Tem outro jeito de fazer essa multiplicação? Tem. Você pode pegar ali, ó. 0,42 e 1,2. Eu quero fazer a multiplicação desses dois números. Como é que eu vou fazer? Primeiro, transforma em fração. Lembra? Pra transformar em fração, número sem a vírgula. Conta quantas casas a vírgula vai andar e adiciona a mesma quantidade de zeros. Pronto. Fiz aqui, ó. Agora, eu vou pro próximo, faço a mesma coisa. Note que eu consigo simplificar tanto de cima quanto de baixo. Eu vou dividir em cima por 2, 21. Embaixo por 2, dá 50. A mesma coisa ali. Depois que eu transformo em fração, eu consigo simplificar. 12 por 2 é 6, 10 por 2 é 5. Pronto. E agora, pessoal, basta você fazer o quê? A multiplicação das duas frações. O de cima pelo de cima. O de baixo pelo de. Embaixo. Simplifiquei aqui, dividindo por 2 em cima e por 2 embaixo. Depois que eu fiz essa divisão aqui, pessoal, é só o resultado. Tinha outro jeito de fazer. Qual era? Você pegava e deixava essa daqui, depois deixava essa e multiplicava com a mala. 12 vezes 42 e 100 vezes 10. E no final dividia. Daria a mesma resposta. Vamos lá. Pessoal, se eu quiser fazer agora uma divisão, tá bom? Uma divisão de 15,3 dividido por 2,5. A primeira coisa que você tem que fazer, se você quiser fazer a divisão direto. De novo, você sempre tem duas opções. Divide direto ou multiplica direto. Opção 2. Transforma em fração para multiplicar. Transforma em fração para dividir. Vamos fazer primeiro a divisão direta. Para fazer a divisão direta, eu usei a tabuada do número que está dividindo, que é o 2,5. Você faz o seu caderno para que você não erre na hora da questão. Então, 2,5, 5, 7,5, 10, etc, etc, até o 25, que é pulando uma casa ali com a vírgula. Começa no próprio número e termina sempre quando você dá uma pulada com a vírgula para a direita. Sempre, todo o número que você quiser fazer a tabuada é desse jeito aqui. E aí, eu vou dividir normal. De 2,5 em 2,5, eu consigo chegar aqui no 15, que é muito perto. O 15 foi quantas vezes? Foi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu volto 6. 15,3 menos 15 dá só 0,3. Como não dá para dividir, acrescenta vírgula e caminha uma casa para a esquerda. Então, o 3, o 0,3 se transformou em 3. Agora, eu só ando uma vez, que é o próprio 2,5, por isso que aqui tem o 1. 3 menos 2,5 é 0,5. De novo, quando não dá para dividir, você acrescenta uma vez para a esquerda. Então, quando eu caminho a minha vírgula uma vez para a esquerda, 0,5 vai se transformar em 5. E aí, você vem para a tabuada que você já fez no seu caderno. 2,5 em 5. Andei duas vezes. 5 menos 5, agora acabou a minha divisão. Qual o resultado dessa conta? 6,12. Agora, se eu estivesse fazendo uma divisão como essa, esse tipo de divisão iria dar muito trabalho para você fazer daquele jeito. Então, o que eu aconselho a fazer sempre que você estiver dividindo? Transforma em fração, pessoal. Transformar em fração é sempre mais fácil. Transformei a primeira em fração, encontrei a quantidade de caras que a virgula andou e adicionei a mesma quantidade de zeros. Em cima, andou sem a virgula. Do mesmo jeito, o segundo. Agora, pessoal, eu estou com um problema de divisão de duas frações. Como é que eu divido duas frações? Repete a primeira fração e multiplica. Isso daqui vira uma multiplicação. Pelo inverso da segunda fração. Então, eu vou trocar a posição daqueles dois números. Então, quando você estiver multiplicando, eu posso cortar toda a vida que o número terminar em zero. Terminou em zero em cima. Terminou em zero embaixo. E eu estou fazendo uma multiplicação. Então, vocês estão liberados para cortar os zeros. Eu vou cortar todos os zeros de cima, que são um, dois, três, quatro, cinco. E vou cortar cinco zeros embaixo. E embaixo tem oito. Quando eu cortar cinco zeros, sobra três. E aí, você olha para esse número. E nota que dá para dividir esse daqui por dois e esse daqui por dois também. Eu poderia dividir o mil por dois? Podia. Mas eu vou dividir esse daqui porque eu acho que é mais simples. Então, eu vou dividir esse e esse. Vai ficar dois mil e quinhentos e sessenta e um sobre mil. Que eu não mexi no mil. Eu não mexi nesse um. E eu mexi no quarenta e dois. Dividi por dois. Vinte e um. E agora, professor? O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Uma vez esse cara é ele mesmo. E aí embaixo fica mil vezes vinte e um. Você pode fazer essa conta e depois dividir. Ou então, para ficar mais simples, você pode fazer assim. Primeiro, você divide esses dois por vinte e cinco, pelo um, pelo vinte e um. Divide normal, igual você está acostumado a fazer. Lá no quinto ano, no começo do ano. Depois de dividir, você vai encontrar esse resultado. Então, no lugar de escrever esses dois números, você vai escrever só o resultado que você encontrou. Quem foi que ficou faltando? O mil. Para dividir por dez por cento, o mil, você lembra que é só você fazer a sua vírgula caminhar a mesma quantidade de zeros. Por isso que eu não mexi no mil. Então, eu vou fazer a minha vírgula caminhar três vezes. Para aqui, ó. Um, dois, três. Para aqui, zero, ponto, doze, dezenove, cinco. Esse é o número que é a resposta daquela divisão ali de dois decimais. Pessoal, a parte da potenciação, você vai fazer desse jeito. 0,4 ao quadrado, como é que você faz? Repete a base, a mesma quantidade de zeros do spot. E aí, você pode fazer a multiplicação direta, 0,4 vezes 0,4, daquele jeito que eu me citei na parte de multiplicação direta, que vai dar 0,16. Ou, você transforma o 0,4 em fração, e aí faz a potência, que é repetir a base, a mesma quantidade de vezes do expoente, que é dois. 4 vezes 4, 16. 10 vezes 10 é 100. Dividir por dez por cento, por mil, é só fazer a vírgula caminhar para a esquerda. Caminhar quantas falas? A mesma quantidade de zeros. Então, está aqui a base de seis, um, dois, 0,16. Vai ser exatamente a mesma resposta. Mas, o jeito de fazer fica na escolha de vocês. Pessoal, se eu estiver fazendo agora, raiz quadrada de decimal, a mesma coisa. Transforma em fração. Transformei em fração. Depois que eu transformei em fração, fatora quem aparece em cima e fatora quem aparece embaixo. Fatorei o 169. O 13 apareceu duas vezes na faturação do número. Por isso, o expoente dele é 2. O 2 apareceu duas vezes. O 5 apareceu duas vezes na faturação do 100. Então, você olha para quem está aqui agora no índice. Quando você olha para o índice, você tem que lembrar que ali tem um, dois. Se não aparecer nada, é porque é dois. Se for algum número diferente de dois, a questão tem uma obrigação de dizer qual é o número. Mas, se o número for dois, aí ela não tem a obrigação de dizer para você qual é o número. Aí, a obrigação é sua de saber que é um, dois. Então, você olha para o índice. Sei que aqui tem dois. Olhe para o expoente e pergunto. Eu consigo fazer dois menos dois? Consigo. Quantas vezes? Uma. Por quê? Porque na primeira vez já dá zero. Não sobra nada. Então, dois menos dois é zero. Eu tirei quantas vezes aqui do expoente? Só uma. Então, você vai permitir a sua base uma vez. Faz a mesma coisa embaixo. Quem é que é o índice? Dois. Dois menos dois. Tirei uma vez o cinco. Dois menos dois. Tirei uma vez o doze. Duas vezes cinco. Dez. Dividir por dez por cento e por mil é fazer a vírgula caminhar para esse. O quê? Zero. Não. Vou caminhar uma vez. Treze. Um ponto. Treze. Ali. Raiz quadrada é de cinco vírgula setenta e seis. Transforma a infração. Fatora o número que apareceu em cima. Fatora o número que apareceu embaixo. Como o número que apareceu embaixo é o cem, a faturação é a mesma. A faturação do quinhentos e setenta e seis vai ser dois elevado a seis. Tá bom? Ou você pode separar de dois em dois. Dois, quatro e seis. Tanto faz. E aí você olha de novo para o expoente e para o índice. Qual o índice? Dois. O expoente ali do primeiro. Tiro uma vez. Tiro uma vez o segundo. Tiro uma vez o terceiro. E tiro uma vez desse último. Como eu só tirei uma vez de cada um, eu vou repetir o número que está na base uma vez. Repete esse dois uma vez, esse dois uma vez, esse dois uma vez, esse três uma vez. A mesma coisa aqui. Repete esse dois uma vez, esse cinco uma vez. Aí multiplica. Duas vezes cinco, dez. E aí multiplica todo mundo em cima agora. Duas vezes dois, quatro. Vezes dois, oito. Vezes três, vinte e quatro. Dividido por dez por cento, por mil. Nada mais é do que caminhar para a esquerda. Quantas caras? Mesma quantidade de zeros. Caminhei uma vez, dois, ponto e quatro. Mais um exemplo. Dezessete, ponto e quatro. Transformei em fração. Depois que eu transformo em fração. Pessoal, aqui falta um sinal de raiz quadrada, então não ignora. Depois que eu transformo em fração, você vai fatorar o número de cima e o número de baixo. De novo, essa fatoração do cem aqui, já está cansado de saber. A fatoração do mil setecentos e sessenta e quatro, o dois vai aparecer duas vezes, o três vai aparecer duas vezes e o sete duas vezes. E aí é a mesma brincadeira. Olha o índice e tenta tirar do primeiro expoente. Dá para tirar? Dá. Quantas vezes? Uma. Então, repete a base pelo dois? Uma vez. Olha o índice. Dá para tirar do expoente? Dá. Quantas vezes? Uma. Repete a base? Uma vez. A mesma coisa no sete. E embaixo, do mesmo jeito. Duas vezes cinco, dez, como o costume. Multiplica todo mundo em cima, quarenta e dois. Anda com a casa, uma vírgula, porque eu estou dividindo com dez. Então, vírgula atrás do dois, andou uma casa, quatro, quatro e dois. Toda raiz quadrada que você for fazer, você calcula desse jeitinho aqui. Se for decimal, transforma em fração. Se for outro número que não seja decimal, por exemplo, uma fração, fatora em cima e embaixo. Se não for uma fração, é só fatora. Pessoal, agora a gente vai para o conteúdo de porcentagem. Vamos estar falando um pouquinho de uma regra que sempre, sempre acontece em porcentagem. Qual é essa regra? Eu vou ter sempre um número com sinal de porcentagem, vezes outro número, que vai dar a minha resposta. Toda vida, pessoal, você vai ter esse esquema aqui. Um número com sinal de porcentagem, vezes o outro, que vai dar a sua resposta. Por isso que é P vezes X igual a Y. Essas letras estão aqui porque eu posso colocar qualquer número que eu quiser no lugar das letras. Cada questão é um número diferente. Então, 20% de 8, o número que está acompanhado da porcentagem é o que eu chamei de P. Então, P é 20. De 8, o X é 8. E o Y é o que eu estou procurando descobrir, que é o meu resultado. Então, como é que eu monto? Monto aqui, 20% de 8. Tirar o sinal de porcentagem daqui sempre tem que ser a primeira coisa que você faz. Para tirar o sinal de porcentagem, você sempre, 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 sempre vai dividir o 100 por 100 parênteses. Então, dividir por 100. Dividindo esse número por 100, você nota que não aparece nada aqui embaixo do 8. Toda vida que não tiver nada, vocês têm a obrigação de saber que, na verdade, ali está um 1. Então, montei aqui as minhas duas frações. Agora, eu vou nas simplificações. Eu consigo contar um 0 por 20 e um 0 por 100. Fica 2 sobre 10, 8 sobre 1. E agora, professor? Agora, eu consigo fazer o seguinte. 2 vezes 8, 16. 1 vezes 10 é 10. Divide por 10 por 100, porque eu vou caminhar uma casa. 1,6. Então, meu Y, que é a minha resposta, é 1,6. Professor, como é que é 20% de 8? 1,6. Pessoal, vamos agora resolver uma questão contextualizada daquilo dali que eu fiz. Ó, desde que foi comprar um carro com seu pai, um valor de 120 mil reais, em compras feitas à vista, ele teve um desconto de 12%. Parcelando o valor em até 50 meses, sem juros, dê o valor que o seu pai pagaria, sendo à vista, e parcelado em 60 meses. Note que 50 meses, sem juros, tá bom? Ele não vai pagar nada a mais. Na hora de passar de 50 meses, aí vai ter juros. Quanto é que o pai dele queria? 60. Continuando. Sendo que para cada parcela que exceda o prazo que a loja estipulou, vai ser acrescentado 0,5 ao mês. Isso quer dizer o quê? Para todo mês que passar de 50, 0,5 de juros. Ele que foi 60, ele passou 10. Mas vamos fazer com calma. Porque ele tem duas perguntas. Uma é a compravista. E a outra é a compravista. Vamos fazer a solução da compravista. Na compravista, ele dá um desconto de 12%. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular quanto é esses 12%. De novo, para tirar o sinal de porcentagem, basta dividir por 100, como é aqui com 1. Corto dois zeros do 100, dois zeros do 100, 20 mil. O 120 mil se transforma em 1.200. E agora? Multiplica de cima pelo de cima, embaixo pelo de baixo. 1.200 vezes 12 vai dar 14.400. 1 vezes 1 é 1. Quando tem 1 embaixo, eu não preciso nem colocar. Mas se quiser colocar, também não tem 1.000. Pessoal, eu já descobri quanto é que é os 12%. É 14.400. Então, quanto é que é o valor que ele vai pagar? Isso daqui é um desconto. O que é que é o desconto? É o valor do produto menos o desconto. E vai ao valor que você compra a normal. 120 mil menos 14.400. Vai dar 105.600. Então, ele já baixou o preço do carro pagando a pista. Pagando a praça, pessoal, vai ser justamente o oposto. Tá bom? Ele vai ter o preço do carro, ele vai ter o prazo que ele queria e ele vai ter o aumento para cada mês. Se ele passou 10 meses, vai ser 10 vezes 0,5, que vai ser 5%. Agora, a gente vai começar a solução depois de ter organizado o jato. Vamos lá. 5% né? Transformer em porcentagem. Dividir por 100. O outro número é 61. Corta 2 vezes aqui, 2 vezes aqui. 5 vezes 1.200. 5 vezes 1.200, 6 mil. Ele vai pagar 6 mil reais a mais, porque são juros. Então, 6 mil reais a mais vai ficar 126 mil reais o preço do carro. Pessoal, vamos para outro exemplo. O Stephanie tem 1,4 metros de altura. E sua irmã Sarah tem 30% menos de altura. Então, qual vai ser a altura da saca? Ou seja, a saca mais baixa do que a Stephanie, 30%. Se ela é mais baixa, pessoal, eu vou tirar essa porcentagem. Mas, para que eu consiga tirar essa porcentagem, primeiro você saber qual é. Então, eu vou saber quanto é que é 30% de 1,4. Transformei em porcentagem. Dividi logo pelo 100. E eu peguei esse decimal e transformei em fração. Andei em uma casa, sem a vírgula. Para cada casa que eu andei, adiciono zero. E agora, pessoal, multiplica normal ou corta os zeros. Eu fiz o seguinte, eu contei logo um zero aqui do 3, do 30 a 10, que virou 3. E depois eu multipliquei, 3 vezes 14, 42. 10 vezes 10, só somar os zeros, 100. E aí, pessoal, dividir por 10% e por 1.000 é caminhar com a vírgula para esse? Querido. Então, caminhar com as casas aqui do 42, fica 0,42. Só que esse 0,42 centímetros é o que ela é mais baixa para a altura da estética, em 40. Quando eu tirar 42 centímetros, a sala vai medir 98 centímetros. 5,5 só. Então, é isso. A aula acabou. Estudem para a prova. Essa daqui é só uma revisão. Se tiver dúvida, tem videoaula no canal com conteúdo completo. Assista.